Pequenas viagens, vem apresentar Passeio na Cachoeira Três Quedas, na cidade paulista de Santa Rita do Passa 4 Achei uma beleza, essa rua que dá acesso ao Parque da Cachoeira Com essas árvores, que não sei o nome, mas que se parecem com palmeiras If all the things you mentioned, there are the things I want to know Secrets die in your heart as a soul Aqui é a parte de cima da cachoeira, todo estruturado com pisos Rampas e escadas Achei bem legal essa passarela de madeira Respeitaram as árvores, construindo com elas, inclusive a grave de ferro de proteção Vamos descer na base da cachoeira, como disse é bem estruturado O acesso é por essa escada, aliás, uma paita de uma escada Interessante, tem essas ruínas, da antiga usina que existia aqui Cheguei na cachoeira, essa é a terceira queda, esse local é bem bacana Vamos contemplar essa beleza natural A cachoeira recebeu o nome de três quedas, essa é a segunda e a terceira Somente lá de cima, dá para ver as três quedas I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Vou liberar o som da cachoeira, para os que acompanham o canal Conseguirem contemplar, essa beleza da natureza Música Música Desse ponto de vista, dá para ver bem melhor, as duas quedas da cachoeira Música Agora vamos nos despedido, da base da cachoeira Vou lá no mirante e filmar as três quedas Pois daqui debaixo, só é possível duas quedas Música O difícil, é encarar essa subida, mas lá vamos nós Música Daqui do mirante dá para filmar as três quedas Realmente um espetáculo Finalizo esse vídeo, mas ainda tem muitos lugares para visitar Música Muito obrigado, continua a assistir Música Música Muito obrigado, continuando o próximo vídeo.